Que eu particularmente não estou preocupado com o termo de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem o termo de uso, vocês vão ser obrigados a mudar o termo de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação, da liberdade de expressão, como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, Esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Dicionário, gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem isso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos.